A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A exposição Mutatis Mutandis, a Era do Plástico, é inaugurada na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, hoje, 8 de fevereiro, pelas 20h. Esta iniciativa do Centro de Informação Europe Direto dos Açores, em parceria com o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e o Projeto Arte e Gnoa, que é agora novamente exibida com o apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória, tem como objetivo chamar a atenção para as problemáticas relacionadas com a poluição marinha. Esta exposição, patente ao público até 28 de fevereiro, resulta do trabalho desenvolvido pelas crianças e jovens que frequentam as valências da animação de Rua da Cáritas e do Centro Comunitário da Terra-Chã, e que começou com ações de sensibilização sobre o lixo marinho e o seu impacto, seguidas de uma limpeza da orla costeira. O plástico apanhado serviu de matéria-prima para o desenvolvimento dos trabalhos que são agora novamente apresentados ao público. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.